O Corinthians tem uma nova especulação de treinador, trata-se de José Leonardo Nunes Alves Souza Jardim ou simplesmente Leonardo Jardim, treinador de 47 anos que nasceu na Venezuela, mas é de família portuguesa para onde foram na Ilha da Madeira quando ele era muito jovem. Não jogou bola e começou como treinador em 2003 no Camacha das divisões inferiores de Portugal. Em 2008 e 2009 chega o Chaves, também do Campeonato Português. Em 2009 até 2011 vai para o Beira-Mar. Em 2011 e 2012 alcança seu maior time até então, o Braga. Em 12 vai para o Olympiacos, onde fica uma temporada, voltando logo em seguida para o Sporting de Portugal. Na temporada 2014 vai para o Mônaco, onde participa do histórico time com o Kylian Mbappé, que foi campeão do Campeonato Francês, superando o todo poderoso PSG. Em 2019 ele sai do Mônaco, fica desempregado e acerta com o Aurilau. Em 2021, sim, ele disputou lá o Mundial semana passada. Bom, aos 47 anos tem como seus principais títulos o Campeonato Português na segunda divisão, uma taça da madeira com o Camacha, um grego com o Olympiacos, uma Copa da Grécia, a Liga dos Campeões com o Aurilau e o tradicional título que o alçou para o mundo do futebol, que foi o título com o belíssimo time do Mônaco, que superou o PSG. Bom, ele gosta de como treinador jogar no 4-2-3-1, tem um salário relativamente alto para o futebol brasileiro, mas à medida que ele ficou desempregado do Aurilau, o seu nome surgiu bastante. Não há informações de que o Corinthians está de fato contratando com o treinador, mas qualquer português que fica desempregado agora, né, tá aí vinculado ao Corinthians. E você, o que acharia? Gosta do treinador? Comenta aí. Se vê no próximo vídeo. Vai, Corinthians! Tchau, tchau!